Eu não posso ficar sem você Oi, não, 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 não me adorme Não me desespero Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem te ver Oi, não, não, não me adorme Não me desespero Porque eu não posso ficar sem você Oi, não, não, não me adorme Não me desespero Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem te ver Eu não posso ficar, ficar sem você, eu não posso ficar, ficar sem sincera também Bem-vindo, eu fui na dor, eu não sou o calor e quem sabe me amarrar Bem-vindo, onde eu vou ser de medo, não vou ter medo, nem me medo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.